Oi pessoal, hoje em vez de boa noite telespectadores da Just V, é boa tarde telespectadores da Just V. Eu tô andando pra trás porque o Cadu não tá me deixando parar, ele tá avançando com a câmera, quase me engolindo com a câmera, né? E eu tô aqui na Parada Gay, a gente veio em turma, a Vivi, eu, o Rogerinho, todos os apresentadores aqui, pra fazer uma gravação coletiva e depois distribuir os vídeos por pessoa. Olha lá, você é muito bonita. Ai, obrigada. Bom, querida. Gente, alguém me admirando, alguém me achando bonita, alguém querendo trepar comigo, o que que é isso? Não, ele não tá querendo nada, só elogiar aqui, não, porque aí perguntaram pra mim onde tu vai passar o programa de vocês, eu falei na www.justv.com.br e é pra onde vocês vão, e já estão, né, porque estão me vendo, e é pra onde vocês vão ficar, né, durante todo o programa, uma hora de programa, conto com vocês, com a audiência de vocês e mais coisas aqui pra gente entrevistar daqui a pouquinho, tá bom? E aí, tamo aqui na Parada Gay, chegando já ao epicentro, né, ainda não estamos lá, mas já estamos chegando. Eu queria saber, que fantasia é essa de vocês? Moicano. Moicano? Moicano, é. Olha, eu queria saber o seguinte, a palavra gay quer dizer alegre, excêntrico, entusiasta, cheio de vida, o que quer dizer a palavra gay? Ser feliz, ser autêntico, ser você mesmo e ser feliz. Mesma coisa. E gay também é designado pra todos os transexuais, é... héteros... não, heterossexuais não, transexuais, é... drag queens, todo mundo pode ser chamado de gay? Eu acho que o problema é querer rotular, dar um nome que englobe tudo. São todos seres humanos e que a única diferença que tem entre essas designações é a forma como as pessoas tentam ir prazer, isso é o de menos. Importante, tá todo mundo aqui junto, se divertindo, que é hétero, gay, bi, tri, tetra, tá tudo... E tem gente que não se assume, ou seja, mesmo com essas festas todas e tal, a pessoa não quer aparecer e se comporta como um ser humano comum. Então a gente não é comum? Quem se assume não é comum? Não, quem se assume é mais, é up, é plus. O assumir tem que ser pra você mesmo, não pro mundo. Não pro mundo, né? Pra você mesmo. Ah, legal. E vocês estão juntos há quanto tempo? Já. Caramba! E assim não quer dizer que você precisa ter um estereótipo físico, ser mais frágil e tal, pra ser ativo e passivo, isso tanto faz? Não, porque tem homem que é muito forte, muito grande, que é hétero e que apanha da mulher. E tem mulher que é muito baixinha e magra e que bate no homem. E o estereótipo não quer dizer necessariamente a pessoa sexual que qualquer pessoa desempenha, seja a designação sexual que tenha. Caramba! Obrigada pela entrevista aí, sucesso e boa sorte na parada. Tchau, tchau. É o seguinte, a minha dádiva é pra cá. Look at me, look at me. Mano, eu não reve, mas nós queres rever. Eu acabo de encontrar Marisa Ablanda. E aí, Marisa, o que você está achando dessa parada aqui hoje? Tudo bem? Hoje eu me preparei, fui na Lan House e fiz roteiro pra entrevista, fiz tudo. Porque veio a maior turma, o Rogerinho, o Vivi, fazer a cobertura desse evento maravilhoso aqui. E aí, me fala uma coisa, isso aqui está parecendo uma procissão, menino. Você está vendo gente fantasiada, está parecendo um carnaval, que porra é essa? Olha, a gente está chegando no epicentro, a gente não chegou ainda. São poucas as pessoas que realmente estão caracterizadas. A maioria é curiosos, assim. Tem muito gay e tal, mas a maioria é curiosos. Sim. E aí, você vem sempre na parada gay ou é a primeira vez que você veio? Não, eu já vim na parada gay, mas não nesse contexto, no contexto de trabalhar pra gente vir, de ter a equipe, de ter o clima, entendeu? Não tinha esse clima antes pra mim. Entendi. E... Cadê, cadê? E você já entrevistou todo mundo, terminou seu programa, como é que está seu programa? Muita audiência do programa? Olha, o meu programa está legal. E esse final de semana, eu nem me preocupei em chamar convidado, porque eu ia fazer... E de volta aqui pela Just TV, no programa Marisa Blange. E eu tenho uma peça caricata que está difícil de encontrar, porque a gente não está no epicentro da parada. A gente está num ponto aqui que tem muitos curiosos, nem tanta gente gay assim, mas sim, muitos curiosos, alguns gays. E eu encontrei... Eu vi quando tudo aconteceu, foi incrível. Não, e eu vi esse carinha aqui com o cabelo vermelho e me deu uma curiosidade pra entrevistar ele. E é o seguinte, tem muitas religiões, algumas pelo menos, que aceitam os gays ou não? Nem todas, nem todas. Algumas não, algumas não. Tem existido preconceito ainda, infelizmente. Mas estamos aí, né? Pra lutar contra... Eu sei que a católica não aceita gay de jeito nenhum, a evangélica também não, nenhuma, praticamente. Só a Umbanda, Candomblé, algumas africanas, né? Não é... É, realmente, eu sou um bandista, entendeu? Tenho a minha religião, que é a única que me aceita. Então, não é... Você acha que gay que é pobre, que ganha pouco, ele não entra em nenhuma tribo dessas que gostam de se mostrar, que aparecem na sociedade? Ele não entra em nenhuma? Não, eu acho que não. Eu acho que desde que haja o respeito, entendeu? Desde que a gay consiga respeitar o próximo, com certeza há o nosso espaço. Há o espaço. Desde que haja o respeito entre a gente, com certeza. Mas, tipo, a gente tem tribo de drag, a gente tem tribo de transexuais, de travestis, de vários subgêneros, subgrupos dos homossexuais. Alguns não estão em nenhuma dessas tribos, né? Alguns são autônomos, eles até fingem que são héteros, né? É, mas isso aí eu acho que é o preconceito que fala mais alto, que algumas não têm a vontade de se assumir realmente, entendeu? E eu acho que é isso. Legal, e isso que você tem na... opa, tá com uma confusão. Isso que você tem na orelha é um brinco? É um brinco, é um brinco. Você não colocaria aquele pra largar a orelha? Colocaria, colocaria tanto tranquilo, numa boa. Eu tenho um amigo que colocou, que ele foi entrevistado pela JTV, que ele é fisiculturista, que ele se arrependeu, entrava uma garrafinha de Coca-Cola na orelha dele, de tão grande que tava, e ele operou, costurou, ficou com ele toda costurada. O que você acha disso? Eu acho que isso é alguém que realmente não sabe o que quer pra si, entendeu? Eu acho que, sei lá, piercing, tatuagem, tá tudo aí. É só a gente aceitar e achar o que se encontra melhor. Legal, obrigada pela entrevista, aí a gente vai achar mais gêneros e tipos pra vocês aí. Exato. Tá bom, tudo bem? Obrigada. E de volta aqui na JTV, no programa Marisa Blande, do meu lado, o Rogerinho, deu o maior apoio, falou assim, essa mina é muito louca, fala umas coisas nada a ver na TV, ela deve estar cachaçada, mas não é verdade, né, Rogerinho? Não, não é verdade. Aliás, não é verdade, você é uma pessoa bem centrada, a gente sabe disso. Grande apresentadora, que manda muito bem no programa aí da Just, toma aguinha durante o programa, dá muita risada, lê todos os e-mails, isso é muito legal. Até os de crítica, né, até os e-mails, os mais obscenos, eu leio todos. Não, porque agora tem censura pra 12 anos, então não tem problema nenhum, né? A Margaret viu lá que eu tava falando muita besteira e colocou, censura, 12 anos! É, a Margaret, é verdade, a Margaret, né, ela colocou lá e tal. Ó, eu quero saber o seguinte, o que que você toma naquela latinha que você fica bebendo durante o programa? Ah, se nem o João Soares fala o que que ele toma na caneca, por que que eu vou falar o que que eu tomo na latinha? O que que eu tomo? E a risadinha, a risadinha, aquela franja no nariz... Como é que é? Muito louco! Tem que apertar, tem que apertar o olhinho, assim, tem que apertar o olhinho. Tem uma técnica, não é qualquer um que faz isso aí. Tem que apertar o olhinho, agora eu não sei fazer, é só espontâneo, assim, se você for forçar, eu não consigo. Eu tô de repórter gay aqui na balada, a gente já fez várias matérias, várias celebridades, a Vivi muito louca, de capeta lá, com o chifre piscando. Aquilo é o quê? Uma diabo ou uma vaca? Com o chifre piscando ali. É verdade que a tua bateria acabou, a bateria da tua câmera acabou, e agora você tá sanguessugando, sanguessugando a nossa câmera aqui do Cadu? Não, o Cadu tá fazendo a cobertura, agora o final da... Acabou a bateria, acabou tudo. Acabou a bateria, acabou a bebida, acabou o dinheiro. E agora você tá na nossa cola aqui por causa disso. Beijos, me liga, beijos, me ligando. Esse chifre é demoníaco, é uma vaca ou é um diabo? Eu vim aqui pra ver se eu achava alguma coisa, um gatinho. Como só tem gay, eu só tô chupando hoje. Pô, louco, peraí, vou defender. Eu, o Belo e o Cadu não somos gay, nós somos héteros. Macho pra caralho. O que que é isso? Macho pra caralho, é só mídia. Selinho, selinho. Gente, eu beijo quem? Beijo, beijo. Beijo a sua namorada, beijo a sua namorada. Oi? Beijo a sua namorada, beijo a namorada. Beija, beija. Beija, beija. E aí, gente, é muito animado. E a gente quer achar o epicentro, porque no epicentro tem as figuras mais malucas, mais loucas, mais sui generis e mais bonitas no epicentro. Beija você. Aí bonito você filmar. Gente, isso aqui é mulher. Isso aqui é mulher. Isso aqui é mulher. É mulher. Beija, beija. Beija, beija. É tudo mulher. É tudo mulher. Eu tô pegando fogo aqui. Eu tô pegando fogo. Beijo, gente. Eu te vejo. Tchau. Tchau. Ah!